Não é de hoje que muito se fala sobre viagem no tempo, um assunto polêmico que para a maioria das pessoas é algo impossível, pura ficção. No entanto, se eu te dissesse que existe uma história, na verdade a história mais impressionante sobre viagem no tempo que eu já ouvi. A história é tão impressionante e verídica que o livro que a relata por muito tempo foi proibido pelos maçons, por quase um século, pois seu conteúdo era considerado ultra-secreto, visto que não seria adequado a todo o público, uma vez que muitas pessoas não estariam preparadas para as revelações sobre o futuro da humanidade. As Crônicas do Futuro Um homem que misteriosamente viajou para o ano 3.906 Assista este vídeo até o final e surpreenda-se com mais esta intrigante história. Mas antes, dê o seu like, curta e compartilhe, se inscreva no meu canal e não se esqueça de ativar o sino de notificações para não perder nenhum vídeo interessante como este. Certamente, alguma vez em sua vida, você já deve ter lido algum artigo, livro, assistido algum filme ou até mesmo ouvido alguém falar sobre viagem no tempo. Pessoas que de alguma forma viajaram para o passado ou para o futuro. E muitas das vezes nos questionamos a nós mesmos. Será que existe alguma máquina que possa efetuar tal façanha? Ou será que isto não passe de uma mera ficção? Histórias fantasiosas que as pessoas criam. É natural do ser humano acreditar que viagens no tempo não existem. E os livros que abordam sobre este tema seja algo somente para que alguém possa lucrar ou ficar famoso por tal conteúdo. No entanto, quando analisamos o fato profundamente, observamos que relatos de acontecimentos, tantos do passado e principalmente do futuro são escritos independente de fama ou dinheiro. A Bíblia Sagrada é um desses exemplos. Nela existem inúmeras profecias e relatos de acontecimentos do passado, presente e futuro. No entanto, a história do homem que viajou para o ano 3906 foi escrita em um livro chamado As Crônicas do Futuro. O livro teria sido ocultado por muito tempo pelos maçons, dado o tipo de informações que nele existem, e logicamente não seria adequado a qualquer público. O livro teria sido considerado ultra-secreto pela Irmandade, devido às revelações contidas sobre o futuro da humanidade. A história conta que no ano de 1921, um professor da Universidade de Zurique, por nome de Paul Amadeus de Enac, acabou contraindo uma encefalite letárgica, mais conhecida como doença do sono, que o deixou em coma por um ano inteiro, em uma cama de hospital de Genebra. Sua família acreditava que ele nunca iria superar aquela situação, pois eles já haviam perdido as esperanças de recuperação de Paul. No entanto, um milagre aconteceu. Paul de Enac acordou do coma, porém, nunca chegou a relatar a ninguém sobre o que ele teria experienciado durante o tempo de sua moléstia. Logicamente, por conta do receio de ser considerado louco. No entanto, Paul anotou em seu diário que todo aquele tempo que estivera em coma, na verdade, estava consciente o tempo todo. Paul relata em seu diário que havia sido teletransportado para o corpo de um homem por nome de Andrew Nortman, no ano de 3.906. A história conta que as pessoas que vivem no ano 3.906 rapidamente perceberam que a pessoa de Andrew Nortman estava completamente diferente, dado a grande evolução das pessoas. Eles notaram que nele havia outra consciência, a consciência do professor Paul Amadeus de Enac. E com isto, os cidadãos do futuro acabaram por explicar tudo o que tinha acontecido ao mundo e à humanidade, desde o ano 1921 até 3.906. As informações a seguir foram consideradas ultra-secretas pela maçonaria e por um certo período de tempo, como já foi dito, teria sido ocultado visto que grande parte da humanidade há uns anos atrás não estaria preparada para estas revelações do futuro. Entre as várias coisas que o professor revelou, havia algo realmente incrível. Ele descobriu que a evolução da raça humana nunca parou. O Homo sapiens, como conhecemos, começou a desaparecer para dar lugar a uma nova raça de pessoas. Estas eram denominadas de ocidentales homo-novos. Esta nova raça de seres humanos era muito mais inteligente do que nós estamos agora, com habilidades para se comunicar telepaticamente e, através da mente, eram capazes de formar novos objetos e também possuíam a capacidade de até mesmo prever o futuro imediato. Entre os anos 2000 e 2300, a humanidade enfrentaria um grande problema de superpopulação do planeta, destruição do meio ambiente e grande desigualdade econômica. No entanto, entre esse período, não haveria nenhuma guerra que causasse tanto impacto ao planeta, tal como muitos acreditam que possa surgir uma terceira guerra mundial. Neste período, haveria uma era materialista, onde as pessoas teriam nenhuma sensibilidade, sem nenhuma preocupação com os sentimentos e os valores humanos. Todos seriam interessados em si mesmos. Os sentimentos humanos seriam postos de lado. O que ficaria firme e forte seria a sede por poder, dinheiro e dominação. Não demoraria para chegar à idolatração por artistas. Os jovens iriam idolatrar atores, cantores, jogadores de futebol, mímicos, magnatas, entre outros. Já no ano 2204, o planeta Marte seria colonizado por 20 milhões de pessoas. No entanto, no ano de 2265, um grande desastre natural mataria todos que tentassem retornar do planeta vermelho. No ano 2309, aconteceria a Terceira Guerra Mundial. E nove décadas depois, o Parlamento Mundial da Terra estaria estabelecido. E os recursos seriam distribuídos. O excesso de população e os problemas ambientais seriam todos resolvidos. Porém, algo impressionante aconteceria no ano de 3.382. As pessoas iriam desenvolver a supervisão, o poder da mutação do cérebro e outros poderes surpreendentes. E a partir desses anos, começaria a despertar a Idade do Ouro. No entanto, as pessoas do ano 3.906 não chegou a contar toda a história do século XX, dado a importância de não sabermos de informações que poderiam afetar o curso da história da humanidade. As pessoas do ano 3.906 disseram a Paul que todas estas informações seriam entregues à humanidade, após muitos anos depois que Paul tivesse entregue o diário a alguém. Com isto, o diário como havia sido entregue aos maçons foi ocultado por muito tempo. E após isto, as informações do diário foi reunido em um só livro, As Crônicas do Futuro. Após inúmeras reuniões, a maçonaria resolveu publicar o livro no ano de 1972. Porém, a igreja declarou que o livro seria uma obra herege, visto que as informações não foram bem aceitas pelos preceitos da igreja. E após quase um século depois, o livro original reapareceu, visto que este estaria guardado pelos maçons. Para alguns, o livro não passe de ficção científica ou fantasia. Para outros, o livro é um dos mais verídicos documentos sobre uma verdadeira viagem no tempo. No entanto, lhe pergunto, será que todas as informações do diário foram colocadas no livro? Ou algumas informações vetadas devido o interesse dos detentores do poder? Deixe seu comentário, sua opinião é muito importante para nós. Caso não seja inscrito, se inscreva no meu canal e não se esqueça de ativar o sino de notificações para não perder nenhum vídeo interessante como este. E aí E aí E aí E aí E aí